Quero ressaltar, presidente, também a importância das decisões tomadas pelos gestores durante a pandemia se fiarem ao máximo possível, como já foi ressaltado, inclusive agora na intervenção do ministro Lewandowski, em estándares técnicos, em especial aqueles decorrentes de normas e critérios científicos e aplicáveis à matéria, entre elas as orientações da Organização Mundial da Saúde. Nós não podemos sair aí a receitar cloroquina e tubaína. É disso que se cuida.